Olá pessoal, estamos aqui nesse bairro muito bonito, aqui em Gonçalves, no sul de Minas Gerais, aqui na Serra da Mantiqueira. Ó, escutem esse barulhinho dessa sabiá que tá cantando aqui agora de fundo, né? Esses passarinhos muito bonitos. É, essa natureza aqui também de Gonçalves, que é muito bonita, né? Olha, esse vídeo aqui ficou incrível, a gente entrou ali numa entradinha bem discreta, que você não dá nada pra ela, mas vem parar aqui num paraíso desse aqui, olha como é legal, né? Se gostarem do vídeo, deixe seu like, seu comentário, já se inscreva aqui no nosso canal Brasil Nostra Casa, já ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de nenhum vídeo que a gente postar aqui no nosso canal Brasil Nostra Casa. Vem comigo, vem cá Brasil Nostra Casa, que isso é simplesmente roça. Vem comigo, vem cá Brasil Nostra Casa, que isso é simplesmente roça. Vem comigo, vem cá Brasil Nostra Casa, que isso é muito bom. Vem comigo, vem cá Brasil Nostra Casa, que isso é muito bom. Vem comigo, vem cá Brasil Nostra Casa, que isso é muito bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.